Música Hora de Corban, Marcenaria, aqui no programa e claro que a Rô toda semana tem que vir bater o ponto, né? É, verdade. Gente, nós vamos falar um pouquinho do trabalho da Corban. Nós temos toda semana até espectadores novos que ainda não assistiram o programa, que estão assistindo pela primeira vez. E eu costumo dizer que a Corban, Marcenaria, é como se fosse aquela Marcenaria de antigamente. Lá do interior, que a gente chama em casa, que a gente conhece as pessoas e que vem realmente pra resolver a nossa necessidade, não é, Rô? A um custo muito bom, muito justo, não é? Sim, porque a gente... existe essa necessidade no mercado hoje, né? Tu quer pagar um preço menor, né? E também quer um serviço de qualidade dentro da tua casa, né? Claro. E do jeito que estão as coisas, não é? Ou a função toda da economia, não é? A gente fica triste de ver as coisas na casa da gente se deteriorando, desatualizadas e não poder fazer, não é? E a Corban veio pra preencher esse nicho e pra tornar possível. Gente, a Corban manda uma... vai com a Rô, um marceneiro, na tua casa. Ela vê se tu quer atualizar o teu móvel, se tu tá com aquele móvel do armário, aquele do dormitório muito antigo. Tu pode atualizar as portas, claro, se a parte interna tiver ok, não é? Pode colocar espelho, pode colocar portas novas. Tudo isso a um custo muito justo, mas justo mesmo. Quando a gente fala em justo, ele é mesmo, não é, Rô? Tu torna possível isso pra pessoa, não é? Às vezes, só uma troca de puxadores já faz a diferença, não é? Sim, às vezes, uma troca de puxadores, uma ferragem que tá desatualizada ou que não funciona mais mesmo, a gente troca. Dá aquela, que nem a gente diz, aquela remodelada assim que dá um outro visual e tu consegue aproveitar aquilo que tu tem. Sem dúvida. Que 90% dos casos, a caixaria, ela tá perfeita, né? É, isso vale assim, a gente, pra banheiros, dormitórios, pra cozinhas, pra estabelecimentos comerciais que a gente não falou ainda. Porque, às vezes, uma loja ou até um escritório precisa mostrar pro seu cliente que ele tá próspero, tirando as coisas mais antigas e renovando seus ambientes, não é, Rô? Isso, só dando uma remodelada. O próprio cliente, quando ele entra no teu estabelecimento comercial, ou então no teu escritório, se ele vê que é tudo antigo, parece que tá tudo parado, gente. Então, essa é uma tática, não é? Que a gente usa até pra vendas, de mostrar que a gente tá próspero, que a gente tá atualizado. Isso faz toda a diferença. A Corman Marcenaria faz esse tipo de trabalho também, não é? Além de reparos, além do móvel novo, mas uma grande tendência hoje é a gente aproveitar muito aquilo que a gente tem, não é? E, afinal, existe o esforço de um trabalho, às vezes de uma economia, pra fazer aquele móvel e ele já tá antigo. Então, vai equalizar com a Corman, chama a Rô, porque a Rô vai direto a ela mesma, na sua casa, não vai ninguém estranho e, principalmente, em tempo recorde. Então, ó, Corman Marcenaria, tempo. É isso aí. Corman Marcenaria. Corman Marcenaria. Tchau, tchau.